Bom dia, comunidade! Meu nome é Francione, Francione Freire Costa. E a minha história não é muito boa não, mas... Eu desde pequena, perdi meu pai muito cedo. Então ficou minha mãe com os quatro filhos, que eram nós quatro, eu e mais três irmãs, né? E aí lá em casa a vida não era muito boa, porque eu não tinha meu pai e era minha mãe sozinha pra tudo, pra tudo mesmo, pra pagar água, luz. Satisfação, batalha da esperança CDE, e a gente segue aqui na fé, e a gente pode rimar aqui ou em Nazaré, e sabe que não dá migué. E qualquer incentivo é válido, pô, porque não tem tanta menina no meio do hip hop. É, e é importante essa representatividade. Eu, por exemplo, acho que eu rimei com quem? Duas meninas na vida, três? Eu sei. Na vida, então, tipo... E aí, salve, salve, negro na voz, golpe baixo. Salve, meu nome é Lucas Iuri, conhecido como Nevada, aqui na Batalha da Esperança. E pra mim, Batalha da MC é força. É você, toda quinta-feira, chegar, abraçar seus brothers, tá com seu treinamento em dia, bota sua poesia na rua, aí... É um divertimento cultural que não é propiciado por ninguém do governo, por nenhuma, sei lá, iniciativa privada. É um monte de moleque que se juntaram na favela, aqui na Quebrada, e mudaram a história da comunidade. Tipo, de tá com problema em casa, aí chega o dia, aí... E assim, foi uma coisa que encontrou na minha vida, que eu não queria, eu sou muito tímido. Por mais que muita gente não acredita, eu sou extremamente tímido, e quando eu comecei, vou ser vicia, velho. Maior satisfação, chegando aqui pra comunicar, que a gente aqui não vai reivindicar. TV universitária, sabe, necessária, e a situação, Zé, ó, tá meia precária. Mas se pá, mano, pra nossa juventude, eu chego e dou até maxilaria. Tchau, tchau.